Zequinha, dominou o Zequinha, vai bater! GOOOOOOOL! É do Cascavel! Kevin! Na jogada da esquerda do Zequinha, olha aí como ele desce, olha lá pra dentro da área e toca o Kevin! Põe pro fundo da rede! Aberto o placar! Mais uma vez a equipe do Blumenau, uma falta de longe ao defesa! Jessé! Passou o pé em cima da bola, tentou o rolinho, mandou! Só a reposição de bola para o Blumenau! Jorginho girou, mandou por... Com o pé esquerdo ele faz a defesa, olha o Gustavinho, tocou pro Jorginho, mandou de pé! Foi bem o Jorginho, já chegou virando! Olha o toque no meio, mais uma vez, Kevin! É do Cascavel de novo o Kevin! Batida no lateral do Gustavinho, o Kevin chegou no meio, deu bobeira ali o Pedrinho junto com o goleiro Vini Mello agora! Chegou rápido o Kevin, essa é a verdade! De novo o Cascavel, bola no fundo, Jorginho recebeu atrás! Olha o toque pra trás, a batida e a bola na mão do Passamani, não tem nem o que... Autorizado, um passinho pra trás, partiu pra bola! Gol! É do Cascavel, Carlão! Cobrando o pênalti, uma pancada de pé direito! O goleiro ameaçou partir pra direita, foi! No que tentou voltar, não dava mais, Carlão! Faltando 5 e 11 pra terminar o primeiro tempo! Vem descendo o Cascavel em busca do quarto gol, a batida na trave! Ficou pra cortar seu baguinho, brigou por ela o McQueen, ganhou de pé esquerdo, mandou... Nesse segundo tempo, as equipes mais econômicas em relação a falta... Olha o McQueen! Gol! É do Cascavel, McQueen! Faltando 6 e 30 pra terminar o jogo! Olha como vacilou na marcação o Willian! Chegou leve! O McQueen, que recebeu essa bola no fundo! No belo passe do Gessé! Olha a batida! No cantinho, Deivão! Tá com o gol vazio, vai fazer! Gol! Deivão! Gol de goleiro!